Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto, reunião do presidente Michel Temer com prefeitos e representantes da Confederação Nacional dos Municípios. Vamos acompanhar. Convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Muito bom dia a todos os senhores, a todas as senhoras. Queríamos inicialmente saudar o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, o ministro Eliseu Padilho, o ministro Meirelles da Fazenda, saudando a eles, aos demais ministros que aqui se encontram, nossos deputados federais, senadores, prefeitos, prefeitas, comunidade municipalista que atende a esse convite e vem a Brasília para esse diálogo novo, diálogo e continuidade com o presidente da República. Nós aqui vamos tentar não ser muito longo, mas precisamos falar um pouco pela nossa realidade. Quero destacar aqui a presença também dos nossos companheiros que são presidentes das federações e associações estaduais, prefeitos de todo o país que estão aqui em Brasília. Enfim, a saudação a todos, a imprensa, todos que se encontram conosco nessa oportunidade. Primeiro, agradecer mais uma vez ao governo federal, ao presidente Michel Temer, por nos receber. Só neste ano, eu acredito, presidente, que nós já estivemos com o senhor de oito a nove vezes. Portanto, isso mostra a disposição do governo e a nossa de dialogar com vossa excelência. nunca é demais frisar que o diálogo é a base da federação. Nós sem o diálogo, o diálogo existe o conflito, esse conflito tem que ser exteriorizado. A confederação procura, dentro dos limites, exteriorizar essa situação que vive a nossa federação. Mas não podemos deixar nunca de dialogar, porque a nossa entidade, pelo menos até o momento em que estamos dirigindo, ela pugna exatamente por aquilo que está na Constituição, representando os municípios como entes da federação. Nós não estamos vinculados a nenhum partido político, a nenhum governo. Nós temos a nossa autonomia financeira e temos esta linha de ação. Por isso que, por aqui, passaram, ao longo desses últimos anos, vários governos e a nossa política da confederação é buscar, nesse conflito, melhorar a federação, sempre em defesa do município. Então, esse é o nosso objetivo e dos nossos companheiros que aqui se encontram na oportunidade. E, para tanto, tivemos grandes avanços. Os avanços são tão grandes nesses anos de luta aqui em Brasília, presidente Temer, que nós podemos hoje elencar a parte que é em números e está no nosso site. Como é que melhoramos isso? O apoio do Congresso Nacional, que eu aqui friso mais uma vez, e nesta quadra e nesse momento, o Congresso Nacional, os nossos deputados e senadores, têm sido efetivamente assíduos às nossas reivindicações. Estão junto conosco na luta para melhorar essa federação. Então, é importante que se registre isso, os parlamentares, na sua ampla maioria que têm trabalhado conosco. Olha, se formos quantificar salário e educação, os 1%, a questão da eliminação pública, enfim, tudo que tem chega a mais, presidente. Nesses anos, há mais de 700 bilhões de reais o que nós conseguimos qualificar a Federação Brasileira. Porque o nosso papel aqui é exatamente melhorar o pacto federativo, mas não é com discurso ou colocando para baixo desse tapete que muitos usam para melhorar esse pacto. Nós temos que agir no dia a dia. Existe na Constituição, nós temos que ter boas propostas. Os deputados, sempre que são procurados senadores, a maioria nos apoia nessas propostas. Logicamente que, às vezes, há um conflito com a União, porque há um conflito exatamente federativo e com os Estados. Mas eu diria, sim, que antes de chegar no tema principal, que nós vamos mais adiante aqui abordar a própria reforma da Previdência, eu queria fazer alguns comentários ainda que são importantes nessa luta. Nós temos uma pauta, presidente Temer, que hoje ela é comum entre nós, entre município e Estado. Por exemplo, com o maior respeito que temos aos agentes comunitários de saúde. Nós não podemos criar um salário para um agente comunitário, com o maior respeito que temos por eles, superior a de um enfermeiro. A gente sabe que o Congresso tem que agir num momento difícil que estamos vivendo. Então, isto vai onerar em 3,8 bilhões as prefeituras, já o ano que vem, se passar essa emenda, e a União em 8 bilhões. Então, olha o magnitude que é isso, e como é que vai desestruturar a parte lá interna das prefeituras, porque um agente comunitário vai ganhar 2 mil e poucos reais, enquanto auxiliar de enfermagem ou enfermeiro não ganha talvez isso. Então, é uma pauta comum que nós temos que procurar os deputados, senadores e mostrar o efeito que isso vai ter lá na ponta. Nós temos que ver. Eu sei que tem eleições, que o deputado precisa voto, o senador, mas nós temos que olhar esse ajuste. Não adianta os municípios receberem o auxílio que eu espero, já aproveito aqui para colocar o que o senhor anunciou hoje mais uma vez, que o pagamento esse mês ainda dos 2 bilhões que nós acertamos, se só o agente comunitário vai nos tirar quase 4 bilhões. Em 1º de janeiro, o piso do magistério, que eu venho há muito tempo batendo, queremos um piso, mas a folha dos municípios, 24% é magistério. E eu vou chegar lá na reforma da Previdência para mostrar as consequências dessa situação. 24% na folha de 260 bilhões dos funcionários municipais dá 60 bilhões de reais e 65 por mês. Sabe quanto vai aumentar o piso agora em janeiro? 6,8, presidente. Porque a lei que regula o piso é de 2008 e manda corrigir pela média do custo aluno das séries iniciais. E está na Câmara Federal para votar há sete anos um recurso de uma comissão para tornar o aumento, porque já foi corrigido bastante, pelo aumento do INPC. Então, como é que nós vamos governar se a União tem uma emenda constitucional a 95 e garante o que gasta e que não seja acima da inflação e que deve dar 2,5 esse ano? Os municípios vão pagar só do piso 6,8%, acumulando o atrasado que já foi de 148%, 6,8% em 65 bilhões. É fácil se calcular. 4,5 bilhões sem os encargos é o que a partir de janeiro os prefeitos vão ter que pagar. E nós temos que solucionar, tem que haver um enfrentamento dessa questão. Não tem mais como governar desta forma. Então, nós podemos ficar falando vários assuntos aqui, mostrando avanços que tivemos, não é, presidente? E agora no seu governo também, e muitos, acredito, que ainda vão evoluir. Mas o que nós queremos destacar aqui, entre outras coisas, por exemplo, que neste ano nós derrubamos o veto do ISS. E o senhor, depois de vetar, teve a humildade, e me permita que assim me expresse, tanto no encontro de contas como no ISS, de permitir que até a base nos ajudasse a derrubar o veto, por uma questão de justiça que foi reconhecida. Então, isso é bastante significativo da nossa relação que estamos tendo com o governo. E não é porque eu sou do PMDB, não. O Paulo, eventualmente, está lá mendigando isso ou conseguindo aqui. Não é nada disso, a nossa relação, nós tivemos na semana passada com 3 mil prefeitos na rua aqui, com alto-falante, com um barco lá na praça, mostrando que os municípios não podem afundar. Nós precisamos reconstruir, o senhor tem sido sensível, e a sua equipe de ministros também. Então, eu poderia falar várias situações que evoluíram e outras que ainda terão que evoluir. Por exemplo, a votação pelo Congresso da nova lei dos precatórios. Isso dá um espaço melhor para que o governador e o prefeito possam pagar esses precatórios. Os municípios devem 41 bilhões de precatórios. Então, isso vai flexibilizar, de certa forma, para que não haja o sequestro da arrecadação para pagar um precatório em detrimento da área social que não está sendo atendida. O Congresso aprovou agora a questão da lei Candir. Talvez, nessa parte, o ministro Meirelles não goste muito, mas é uma parte que nos compete receber. Nós temos que receber essa parte. Só que, muitas vezes, os governadores tiveram que ir para o judiciário para poder negociar lá com a receita esse valor. Nós temos que resolver por aqui essas questões. Mas isso vai, de certa forma, ajudar muito. Temos um novo marco da mineração, que foi aprovado esse ano. Portanto, nós temos aqui, há poucos dias, construído com o governo, o líder do PMDB, o senador Raimundo Lira, apresentou uma emenda de aumentar para setembro 1% o FPM. E, numa coisa tão rápida que eu nunca vi, negociado com o governo, em vez de ser num ano, vai ser negociado para quatro anos, 25% a cada ano. Mas houve a negociação, a comissão de construção aprovou, e o Senado já aprovou em duas votações e já está na Câmara. Quer dizer, essas questões estão evoluindo para melhorar um pouquinho a nossa situação lá. Portanto, tem muita coisa, tem problemas. Estamos em crise profunda, muito profunda. E eu lhe diria, presidente, é importante deixar esse registro que os municípios gastam hoje 58 bilhões, ou seja, 12% da sua receita corrente líquida, para complementar os programas do governo federal. Esse é o nó do problema dos municípios. Está ali o problema dos municípios. Está nos programas. Não tem como sustentar um programa de saúde da família, que são 40 mil equipes, recebendo 7 mil e 500 reais por mês. Quando um médico custa 15, 20 mil, por baixo, com os encargos, mais o enfermeiro, mais o auxiliar de enfermagem, mais o motorista, mais a estrutura, todos, os municípios não têm como sustentar mais esses programas. E se ele parar ou diminuir, quem vai pagar? O cidadão. Então, foram criados no passado, e hoje nós estamos tendo que pagar, chamados para pagar a conta. Nós fomos criando programas e programas e programas, sem corrigir, e hoje eles não podem terminar lá na ponta. E como é que o prefeito faz para fechar essas contas? Então, nós temos que... Estamos aí querendo mudar essa situação. Mas eu quero não me alongar, como eu disse, e entrar num assunto que é a questão da reforma da Previdência. Eu tenho alguma coisa para mostrar aqui, mas vou falar aqui para não tomar muito tempo sobre a reforma. Eu queria, se me permitir, o senhor presidente e os senhores, explicar um pouco. Porque eu acho que é uma profunda injustiça, mais uma contra os municípios. Alguém está dizendo, ah, os municípios estão de pires na mão, os municípios estão se vendendo por 2 bilhões ou 3 bilhões. Isto é humilhante para nós. Isto não é verdade. Não aceitamos, sabe por quê? Porque o Brasil é uma federação. Os governadores, nesses últimos dois anos, ou por aí, já tiveram um benefício que ultrapassa 50 bilhões nas suas dívidas que não sendo paga. Os municípios não tiveram nenhuma vantagem, porque a dívida que nós tivemos, negociamos, sim, através da marcha, o senhor foi sensível e diminuímos a dívida, mas ninguém teve tempo alargado, seis meses, um ano, para não pagar a dívida. Teve que pagar. Nós não estamos pedindo nada. Então, o que nós viemos agora, nesse final de ano, pedir? Vossa Excelência foi sensível. Nós queríamos 1%, pelo menos, para os 5.568 municípios, 4 bilhões correspondem a 1%. Aí negociamos, foi o que é possível construir, que o senhor vai permitir, ainda agora, em dezembro, o pagamento de 2 bilhões e 2 bilhões para o ano que vem. É isso que nós negociamos, sem nada que ver com a reforma da Previdência. Isso é uma decisão do seu governo, é uma postulação dos municípios, para poder, muitos, talvez, fechar suas contas. E estamos pedindo uma migalha em relação ao que foi dado pelos governadores. Então, isso não tem nada que ver. Por que nós aí, sim, eu quero entrar? Por que queremos a reforma da Previdência? Primeiro, eu quero dizer que há diversidade. Em 5.568 prefeitos, tem muitos que são contas, e nós temos que respeitar. Isso é da democracia. Mas a totalidade, quase na marcha, quando nós nos posicionamos, e foi a Assembleia da Entidade, decidiu pelo apoio à aprovação da reforma da Previdência. Nós decidimos, por quê? E aí eu quero mostrar, e estamos distribuindo depois, tecnicamente, por que é obrigação apoiar a reforma da Previdência. É uma obrigação como gestor. Eu não estou falando como cidadão. Eu não estou falando como membro de um partido político ou de uma corporação. Eu estou falando em nome do cidadão brasileiro. É isso que pretensamento pretendo fazer aqui. Porque os municípios, o dinheiro que vai ter a mais ou a menos não é do prefeito, não é do vereador, ele é do cidadão através dos serviços que prestam. Então, na parte da Previdência, eu fiz aqui para não alongar. Nós pegamos as cinco, seis regiões do país e fizemos o seguinte. Tem 2.100 municípios, tem o fundo de previdência. Tem 3.500 que estão no regime geral. Quem está no regime geral está pagando 22% da parte da prefeitura e mais 8, 9, 10, 11 do servidor. Isso é o que acontece com esse município. Quem tem fundo próprio? E aqueles, a ampla maioria desses que tem, porque as grandes cidades estão nelas. dos seis milhões de servidores, 4.100.000 estão nos fundos, porque são grandes cidades onde tem o maior número de servidores. Então, o que nós chegamos à conclusão em estudos há anos que a gente vem acompanhando? O município que hoje, veja bem, sem reforma da Previdência, eu vou mostrar aqui, por exemplo, no Paraná. Eu não dou o nome do município porque não estou autorizado, mas o estudo está ali, quem quiser ver se é verdadeiro ou não poderá ter acesso a esses dados. Vamos pegar nesse município que ele tem uma folha mensal de 1.350.000. Ele é um município de 10, 12 mil habitantes. Antes da reforma, hoje, ele tem um déficit de 26 milhões. Por quê? Porque de 88 a 98 era o sistema de partição. Depois, com a emenda 20, passou para o sistema de contribuição. E aí houve a regulação daquele direito que o ente público tem de estar no regime geral ou estar no regime próprio. Ele optou lá em 88, 89, 90, pelo sistema próprio. Aí o que acontecia, ministro Padilha, ministro Meirelles? Acontecia que o prefeito, arbitrariamente, discricionariamente, demandava um projeto. É 8% da parte da prefeitura e 5% do servidor. E aquilo foi andando. Não tinha base técnica, não tinha nada. Então, instituiu para fugir dos 22 lá. Então, ele ficou de 88 a 98 pagando 8%. E aí ele comunicou ao regime geral que ele tinha o fundo próprio dele. Então, o regime geral não tem nada a ver com os efetivos daquele município, porque tem a contribuição própria lá. Então, ele criou aquele fundo, ele foi andando. Quando veio 98, foi feita a emenda 20, que terminou com a partição e passou para a contribuição. Passando para a contribuição, isso serve para o Estado e para a União. Não estou falando aqui que é nosso, estou falando pelos municípios, mas a União deveria seguir o mesmo caminho. Aí definiu o seguinte, pela Lei 9717 e pela Portaria 4992. Você tem que adotar certa conduta para ter o fundo, para ele ser regular. E está aqui o nosso chefe, o Caetano, Marcelo Caetano, que está acompanhando e se eu estiver dizendo uma inverdade, que me acontece. Eu estou dizendo que aí com o 98, você teve que separar por essa lei, não dá para misturar previdência com saúde. Os Estados, os municípios misturavam tudo. E a Constituição, o que obriga é previdência, e não saúde, é outro aspecto. Então, separa saúde de previdência. Vai para lá, previdência aqui. Tem que ter um cálculo atuarial anual. E nós fizemos esse cálculo que a previdência exige. Por isso que os municípios estão melhores, eu vou mostrar agora o final. Por que nós estamos melhores? Porque nós somos fiscalizados pela previdência. Dizia o má conduta aqui, tem tudo que é setor. Eu não estou defendendo quem dizia que vai para a cadeia, eu não estou defendendo isso. Então, faz o cálculo atuarial separado, anual, separa saúde, faz um sistema consorciado, município e funcionário, gerindo aquele fundo. Presta conta para a receita, aplica de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional. Faz o fundo funcionar. Isso é o que está. Então, eu vou pegar esse município aqui, dois ou três, para dar o exemplo. Então, de 88 a 98, e dali, ele não pagou o que deveria ser, vamos dizer que era 20% alíquita que deveria ser, tecnicamente. Ele estava pagando 8. Então, ele criou o que se chama um passivo atuarial. Ou seja, aquele fundo não é sustentável para os próximos 20, 30 anos para pagar a aposentadoria pensando naqueles que estão dentro do fundo. Então, aí é feito esse cálculo. Quando eu faço o cálculo só do servidor da prefeitura, dá uma alíquita, por exemplo, de 25. Então, é 15 para a prefeitura e 11 para o servidor. O 26 do exemplo que eu estou dando, que pelo artigo 149, é o mesmo alíquita da União, que nós estamos brigando para mudar. E eu espero, ainda, que haja mudança no relatório do relator que nós temos esse compromisso de mudar. Então, 15 do município e 11 do servidor. Bom, aí, mas tem aquele passivo lá. De quanto? E é isso que eu estou falando. Então, o passivo desse município é 26 milhões, porque a alíquita lá atrás não cobria para ter o fundo sustentável. 26 milhões. Então, a alíquita dele entre a prefeitura e para diluir em 35 anos esses 26 milhões, ele tem uma alíquita suplementar. No caso dele, eu estou somando as duas, é 19,48 hoje. cálculo atuarial, matemático, não estou inventando, estou dando números. Bom, o déficit dele, com a reforma da Previdência, se aprovarmos a reforma da Previdência conforme está hoje posta, esse município cai a dívida dele, o passivo de 26, para 19,7 milhões. E como muda a estrutura, sabe quanto fica a alíquita dele? 11%. Ele cai de 19, nesse caso, para 11%. Qual a economia dele com a folha de 1,3 milhão? 1,6 milhão por ano, ele tem, ou seja, ele paga uma folha, o décimo terceiro, ele pega o terço de férias e sobra dinheiro para aplicar na área social. Como é que um prefeito vai ser contra a reforma da Previdência? Você pega aqui o município do Rio de Janeiro, a folha dele é 3,7 milhões, 4 milhões de reais. Ele tem um déficit, esse que eu já expliquei, de 99 milhões. A alíquota dele, as duas, do passivo e mais a mensal, está em 24,5. Se sair a reforma, o passivo dele cai de 99 para 49 milhões. Cai pela metade. E a alíquota dele, que é 24, cai para 14. Isso é dado atuarial, não sou eu que estou inventando, é pelo que tem hoje. Então, esse município vai ter uma economia de 5,5 milhões por ano, que está faltando para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para sustentar a gestão dele. Como é que esse prefeito não vem brigar aqui e procurar o seu deputado, senador, para votar a reforma da Previdência? Isso é dinheiro do cidadão, não é do prefeito. Me desculpe, os senhores parlamentares estão contra, nós temos que respeitar, mas nós estamos olhando gestão, eu quero fazer gestão e o Brasil tem que mudar. E nós temos que fazer esse enfrentamento. Então, eu poderia elencar vários municípios aqui do Maranhão, aqui do Amazonas, tem um município aqui do Amazonas, que sabe quanto cai a alíquota dele? Cai para 8,25, que é saudável, atuarialmente. Por que ele tem que pagar 11, que nós estávamos falando, sei lá, ministro Padilha? Por que ele tem que pagar 11, se ele pode pagar 8? Então, a nossa emenda aglutinativa que acertamos na marcha seria de que os municípios ficassem separados, o deputado Alceu e Herculano, para que o cálculo atuarial de ICS e a nossa proposta da emenda aglutinativa, que está lá em vários artigos, é que o cálculo atuarial vai ser, só que o mínimo tem que ser igual ao regime geral de 8%. E aí, dependendo do cálculo atuarial, o próprio inativo da Prefeitura que ganha menos não vai precisar pagar, porque o sistema vai estar atualizado. Será que nós queremos isso ou queremos manter privilégio? Então, eu não vou me alongar aqui mais, eu vou parar por aqui, eu vou dizer o seguinte, tem esses estudos, estão aí sendo distribuídos, sabe qual é a média nacional de diminuição da alíquota da Prefeitura se aprovar a reforma? 9,64. 9,64 é o que tem. E aí não vai ter nem o município dos 3.500 que vão justificar ficar no regime geral. Sabe por quê? Porque se ele ficar no geral, o que está acontecendo? Ele está no geral? Um professor que se aposentou com um valor X lá, o que acontece? A Previdência Geral, além da alíquota ser maior, tem a paridade de ser se aposentado anterior a 2003. E aí o município tem que complementar para a Previdência. O magistério, hoje, pela lei do piso, tem direito à equiparação. Então, como é que o prefeito vai fazer? Então, estamos armando um buraco que vai terminar com os municípios e estados da forma que está sendo feito o piso. Então, nós temos que enfrentar isso também, não temos como deixar. Eu sei que é difícil, quando vem tem eleições, ninguém quer votar nada, eu não vou me meter no formigueiro lá dos professores, porque vou apanhar, além de perder voto. Então, nós precisamos olhar o Brasil. Então, essas questões todas que nós estamos colocando é que nos faz com que os prefeitos que estão aqui, lógico, respeitando os que são contra, até agora, porque foi melhor, no Nordeste mesmo, a gente sabia a questão que foi retirada lá dos agricultores, daqueles beneficiários do BPC e outros que foram retirados, isso ajudou um pouco. Então, qual é a nossa proposta? É mostrar para o prefeito que o prefeito vem à Brasília, novamente, com o maior respeito que tem, procurar o parlamentar por uma emenda. Uma emenda que é para investimento, às vezes, que é problema a emenda, que às vezes é liberada, às vezes não é liberada. Então, é lá emenda de 300 mil, 400 mil, 200 mil. Olha, um município desse que está economizando um milhão e meio, eu quero dizer que o prefeito poderia dizer para o deputado, aprova a emenda da Previdência, que eu vou ter cinco emendas por ano de 300 mil cada uma, com o que vai sobrar para mim. Agora, se nós vamos trabalhar ou não, não sei. Então, eu quero encerrar por aqui, rapidamente, presidente, dizendo que nós estamos trabalhando, nós precisamos da reforma da Previdência, por necessidade. Logicamente, isso não vai solucionar o nosso problema, nós temos que discutir mais a questão da federação, mais essa questão dos programas do governo. Eu mesmo estou iniciando a discussão com o ministro Osmar e com o senhor sobre um programa do seu governo, que é o Criança Feliz. Eu acho que nós podemos transformar realmente em um grande programa, desde que ele seja feito por lei. Por lei, para nós termos um início, meio, enfim, e saber que programa é esse e quem pode aderir a ele. Nós não estamos contra, não, porque é um belo programa. Nós queremos regular esta federação. Então, aqui, concluindo, eu gostaria muito, porque tem muito prefeito angustiado saber que dia vai sair esse valor aí dos 2 bi, que eu sei que o ministro Meirelles está rapando o tacho lá, o ministro Joe, para achar o valor, mas quanto mais para o fim, é pior, porque, eventualmente, se o prefeito receber no último dia, o penúltimo dia, ele vai acabar desestruturando os 25% da educação, que ele já está no limitezinho entre um dinheiro mais, que é 25%, ou a parte que ele tem que cumprir lá para a saúde, ele descumpre e vira ficha suja. Então, nós esperamos isso e dizer a V. Exª, seu governo, que a questão da previdência não é partidária, não é pessoal. E quero desmistificar isso. Ninguém veio à Brasília pedir 2 bi ou 4 bi. Isso, para nós, não é verdade. Setores quiseram colocar que nós estamos nos trocando, não estamos trocando por nada. E esse valor não é de emenda, esse valor vai 25% para a educação desse valor. 500 milhões vai para a educação. Vai para a merenda, vai para o transporte, vai para o professor. 22% vai para a saúde. Ou seja, 450 milhões vai para a saúde lá na ponta. Isso não é dinheiro que vai entrar lá para fazer o que bem entende. Ele entra no orçamento. Portanto, obrigado aos prefeitos que estão aqui, que atenderam na última hora a vinda até Brasília. Acredito que, de forma que o pessoal procurei transmitir a nossa opinião, a nossa posição, em nome de todos os prefeitos e prefeitas, agradecer a oportunidade e conte conosco sempre naquela linha. Não abrimos mão nunca o Ministério Público diz que é obsessivo na aplicação da lei. Nós, enquanto na confederação, somos obsessivos na defesa de um novo pacto federativo que o senhor vai contribuir muito para a execução dele. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Michel Temer. Muito bem, eu quero saudar a todos, o Meirelles, o Eliseu Padilha, o Paulo Zilkowski, saudar os ministros, saudar os deputados, deputadas, senadores, senadoras, especialmente os prefeitos, vice-prefeitos que vieram hoje até Brasília. Eu quero começar dizendo que uma das razões principais deste encontro é falar sobre a Previdência. Mas o que mobilizou mais o Paulo quando conversou comigo sobre isso foi me dizer o seguinte, olha aqui, quando nós tivemos, há poucos dias atrás uma reunião com alguns prefeitos e nós ajustamos com o Paulo uma fórmula de auxiliar os municípios ainda deste ano, mas havia 30 ou 40 prefeitos. E o Paulo me disse, olha, eu quero que você diga isso pelo menos a uns 500 prefeitos. e é isso que eu quero reafirmar aqui, 2 bilhões até o final deste mês para as prefeituras. É o pedido que o Paulo me fez. Ao mesmo tempo, eu quero convidar o Paulo, é que nós temos pouco tempo, não sabemos, acho que vamos votar a Previdência agora, vamos ver os números, votos, mas se tivéssemos mais tempo, eu gostaria de convidar o Paulo para percorrer o país. Com esse discurso, ele tem muita vibração em todo discurso que ele faz, mas quando ele fala da Previdência e quando ele traz os casos concretos de vários municípios brasileiros, a animação dele fica mais evidente. Então, se eu pudesse, meu Paulo, eu convidaria você para percorrer o país nesses dois, três dias, cinco dias para fazer esse discurso que fez aqui. Especialmente porque é que nós estamos pedindo aos prefeitos para fazerem essa integração com a União Federal. Tendo em vista os parâmetros do nosso governo, nós, desde o primeiro momento, nós estabelecemos um diálogo muito produtivo, de natureza institucional, com os poderes, particularmente com o Legislativo. E também um diálogo federativo muito acentuado. Desde o primeiro momento, quando eu assumi, eu disse, olha, nós temos uma federação pela metade, nós temos que fazê-la completa. portanto, o princípio federativo e o diálogo federativo há de pautar as nossas relações, como enfatizou tantas vezes o Paulo Zilkowski. E é isso que nós temos feito. Vocês se recordam que no ano passado, quando os senhores prefeitos e prefeitas estavam numa angústia extraordinária, não conseguiam fechar o seu balanço, nós fizemos algo que não estava sequer previsto no sistema normativo, que foi a divisão da multa da repatriação. Vocês se lembram que na repatriação só se dividia com estados e municípios o imposto, o tributo, e não a multa. Quando nós verificamos a angústia dos municípios, nós dissemos, olha, vamos repartir as multas da repatriação com os municípios, que foi o que permitiu que vocês fechassem o balanço do ano passado. Neste ano, a mesma situação. O Paulo já vem falando comigo, com Padilha, com Meirelles, há muito tempo, muitos meses atrás, ele menciona a mesma dificuldade que os municípios passarão neste fim de ano. E como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos cinco, seis meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem dois bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços. Mas é evidente que este é um movimento permanente. Então, eu sinto que no ano que vem haverá o mesmo problema com os municípios brasileiros, até que nós possamos repactuar, em definitivo, a Federação Brasileira. E repactuá-la significa fazer uma espécie de simplificação tributária, de repactuação tributária entre os entes da Federação. Mas, enquanto isto não vem, digo eu, como disse naquela oportunidade, se a economia continuar a crescer, como vem crescendo nos últimos tempos, nós repetimos pelo menos a dose ou aumentamos a dose para os municípios no ano que vem. Agora, meus amigos, meus amigos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, deputados, senadores, ministros, por que é que a economia vem crescendo? Pela, se me permitem, pela coragem, se não mesmo, pela ousadia do nosso governo. nós fomos capazes, estamos sendo capazes e, olha, eu estou falando de um governo que tem um ano e meio, não estou falando, Paulo, de um governo que tem quatro anos ou oito anos, falando de um governo que tem um ano e meio, mas, neste ano e meio, nós tivemos a coragem de fazer reformas ansiadas, desejadas, postuladas, buscadas, discutidas, formatadas, ao longo de muitos anos e não saía do papel. E nós fizemos com que as reformas saíssem do papel, a primeira delas, o teto dos gastos públicos. A segunda delas, a reforma do ensino médio. A terceira, a modernização trabalhista. A outra, a recuperação das estatais. A outra, uma nova formatação na questão da exploração do pré-sal, que, na verdade, hoje, ao invés de exigir a participação necessária de 30% da Petrobras em todo e qualquer empreendimento dessa exploração, esta exigência saiu até em favor da Petrobras, porque é muito provável que, em certos empreendimentos, a Petrobras não tenha interesse. Eram coisas ansiadas há muito tempo e jamais realizadas. E nós realizamos. A repactuação, por exemplo, o Paulo fez menção, a repactuação com a dívida dos estados, vocês sabem que data ou datava de muitos anos. Nós chegamos aqui, convocamos os governadores, fizemos uma repactuação da dívida dos estados. Só para registrar um fato, nos primeiros seis meses dessa repactuação, os estados nada tiveram que pagar para a União, ou seja, o que haveriam de pagar foi aplicado no próprio município. Esta é uma homenagem ao princípio federativo que nós estamos aqui mencionando. No caso dos municípios, convenhamos, vocês tinham débitos previdenciários que os tornavam inadimplentes. Nós chegamos aqui e estabelecemos a fórmula de 240 parcelas tornando-os adimplentes junto à Previdência Social e junto ao governo. Tudo isso foi feito nesse brevíssimo período. Mas aqui, o tema principal é a Previdência Social. E, evidentemente, vou dizer a vocês uma coisa, vocês todos têm muita estrada política, tanto quanto eu, mais que eu, não é? Mas nós sabemos que deputado e senador, assim como as câmaras municipais, quem está no Legislativo, ele tem que ecoar a vontade da sociedade. Então, você toma tópicos como teto de gastos, reforma do ensino médio, reforma trabalhista, a sociedade estava a favor. Isto facilitou, naturalmente, a votação na Câmara e no Senado Federal. Agora, no tópico Previdência, é preciso mobilizar a consciência nacional para que os deputados possam ecoar essa postulação na sua votação na Câmara dos Deputados e na sua votação no Senado Federal. em primeiro lugar, para que este eco se dê nessas casas legislativas, é preciso esclarecer, como fez o Paulo, o que é hoje a reforma da Previdência. E eu digo com a maior tranquilidade, meus amigos, ela não prejudica praticamente ninguém. Trabalhador rural está fora. Os do benefício de prestação continuada estão fora. Os idosos que alcançam uma certa idade, não é, Marcelo Caetano, e que devem receber uma remuneração do Estado. Estão fora. De vez em quando eu vejo história de direito adquirido. Há poucos dias o Diogo até me contou que ele mora num prédio. Vejam como a desinformação é extremamente prejudicial para o país. O Diogo mora num prédio onde mora um, enfim, uma figura, um alto funcionário aposentado e que diz a ele, mas o Diogo, vocês querem tirar a minha aposentadoria? Veja até onde se chegou. Durante muito tempo a internet produziu uma caveirinha digitando alguma coisa e dizendo eu ainda não me aposentei. Como se para se aposentar levasse séculos. Quando hoje aposenta-se com 55 anos de idade. O homem 53 anos de idade e a mulher. E ao longo de 20 anos, portanto, numa longa transição, é que se vai estipular o prazo de 65 anos. Eu aqui comigo até penso o seguinte, meus ministros, daqui uns 10 anos certamente quem estiver presidindo o país vai dizer, olha, não vai dar para esperar os 20 anos. Nós vamos ter que antecipar isso tudo. Porque nós estamos fazendo uma reforma agora que evita um desastre ali na frente. Qual é o desastre? um desastre já revelado modernamente na Grécia, em Portugal. É interessante aqui, viu, Merelles, a gente precisa repetir obviedades, porque são coisas que todos sabem, mas lá houve corte de aposentadoria e pensões 20%, 30%, houve corte de vencimentos de 20%, 30%, porque não se tomou a cautela que agora nós estamos tomando de fazer uma reforma mediana, uma reforma razoável para que isso não venha a acontecer em brevíssimo tempo. Se não fizermos a reforma da Previdência agora, daqui a dois, três anos, não tenham ilusão alguma. Vai ter que fazê-la de uma maneira muito mais radicalizada. Primeiro ponto. Segundo ponto. Quando eu digo que os deputados precisam saber que tem o apoio da população, particularmente dos prefeitos, vocês sabem que o deputado senador tem muito contato com os prefeitos por uma razão do nosso sistema jurídico. Vocês têm nos deputados e nos senadores os veículos pelos quais aqui na União Federal vocês vêm pleitear emendas, pleitear benefícios mais do que legítimos. Então, o prefeito tem um contato muito próximo com o deputado. Se ele fizer uma campanha, e tenho certeza que vocês farão, e vamos aplaudir os deputados e senadores que vão aprovar a Previdência. Obrigada. eu tenho certeza que vocês farão, não é? Este aplauso denota que cada qual vai chegar no seu município quando o deputado lá estiver, o senador lá estiver, ele dirá, meu caro, vote a reforma da Previdência em primeiro lugar pelo país, mas em segundo lugar, como revelou o Paulo, pelo próprio município. o Paulo está dando demonstração atuarial numérica das vantagens que haverá com os municípios em face da reforma da Previdência. E eu vou dizer uma coisa, Paulo, quando você deu aqueles dados de tantos milhões, caiu para tantos milhões, sete, oito, dez milhões a menos, a primeira ideia que me ocorreu, eu disse, interessante, não vou mais precisar ajudar os municípios, mas eu prometo, mesmo com essas reduções, nós vamos continuar a ajudar os municípios. para ver o que é a reforma da Previdência, ela tem um significado federativo. E quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza. Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalhador rural, estão fora. a única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de 5.330, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma Previdência complementar, que de resto já existe na União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios, porque lá é que os servidores que ganham mais do que isso vão ter que fazer uma Previdência complementar. Se ele ganhar 30 mil, não vai deixar de se aposentar com 30 mil. a única contribuição que ele dará, talvez nesta Previdência complementar, ele precisa colocar 500, 600 reais por mês. Esta é uma contribuição que ele vai dar em face da desigualdade que se implantou no país entre aqueles que trabalham no serviço público e os que trabalham no serviço privado. E é interessante, esta é uma imposição constitucional. O princípio da igualdade é um princípio estabelecido pelo texto constitucional. e você só pode, digamos assim, costear o princípio da igualdade se você tiver uma correlação lógica entre uma discriminação e o fato que leva a discriminar. Eu dou sempre o exemplo seguinte, você tem um, a Constituição diz, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Mas você tem um concurso para carcereiro da penitenciária masculina ou carcereira da penitenciária feminina. Você pode, no edital, dizer, bom, aqui no masculino só candidatos homens, aqui na feminina só candidatos mulheres. Existe uma relação lógica entre a discriminação e o fato que leva a discriminar. Mas aqui, eu pergunto, o que é que leva a discriminar entre o trabalhador do serviço privado e o trabalhador do serviço público? Será que do serviço privado ou do serviço público é mais oneroso, é mais difícil, é mais pesado, é mais agressivo do que aquele que trabalha no setor privado? Não, não existe relação lógica nenhuma. E eu digo isso com toda tranquilidade, porque, repito, é claro que o servidor público que ganha 20, 30 mil, 15 mil, sei lá, 10 mil, ele vai pensar que nós estamos querendo o seu mal-estar, o seu malefício. Não é verdade, eu reitero, a única coisa que ele vai fazer é contribuir para uma previdência complementar que trará benefícios para a União, para os Estados, para os benefícios, portanto, para o Brasil. Agora, é claro, que pode se perguntar, mas vem cá, a reforma inaugural, a reforma inicial que o governo propôs, ela dava uma economia muito grande, o prazo, num prazo, ainda ontem, o Robson, da Confederação Nacional da Indústria, dava um dado impressionante, um dado que já circula aqui pelo governo há muito tempo. No projeto original, num prazo de 10 anos, você teria uma economia de praticamente um trião, um trião de reais. Nesta reforma nossa, nós ainda temos uma economia de 600 bilhões de reais, ou seja, o déficit previdenciário deverá diminuir sensivelmente. Qual é a vantagem disso? É você fazer a economia crescer, é você fazer o emprego voltar como o emprego vem voltando pelas várias reformas que nós temos. E até, meus amigos, eu temo que se nós não conseguirmos aprovar em qualquer momento a reforma previdenciária, que a economia responda negativamente. Isto não é bom para o nosso país. Por isto que, ao combinarmos com o Paulo, com o Padilha, com o Heredes, com os ministros, a ideia de nós fazermos um novo encontro de prefeitos, traz como base, como suporte, precisamente esta formulação, ou se quiserem, este pleito, este pedido, de que os senhores, a partir de agora, 20 para meio-dia, do dia de hoje, vocês comecem a manter contato com os colegas, dizendo deputados, senadores, dizendo, olha, meu caro, nós aqui, a sociedade quer isso, a sociedade precisa disso, ninguém será apenado em função disso. Então, eu peço isto com muito empenho, com muito entusiasmo, na certeza de que, depois desta reforma, já estamos conversando com o Meirelles, nós ainda faremos no país uma simplificação tributária, que é fechar o ciclo de reformas no nosso país. Os últimos cinco, seis meses já têm dado exemplo tranquilo, seguro, do que está acontecendo com as reformas feitas no país. Se nós aprovarmos a reforma da Previdência, o país dará um salto. E todos irão aplaudir, prefeitos, deputados, senadores, e, naturalmente, os membros ministros desta mesa e, eventualmente, o governo federal. Muito obrigado a vocês. Está encerrada esta reunião. Aplausos. Nós acompanhamos ao vivo, direto do Palácio do Planalto, o encontro do presidente Michel Temer com prefeitos e representantes da Confederação Nacional dos Municípios. Em sua fala, o presidente defendeu a necessidade da integração do trabalho das prefeituras com a União. Michel Temer lembrou que vão ser liberados R$ 2 bilhões de recursos federais para os municípios até o fim do ano, o que reafirma o compromisso do governo com as prefeituras. O presidente também falou aos prefeitos sobre a importância das reformas implementadas pelo seu governo, especialmente a da Previdência, e destacou que a medida é necessária para o equilíbrio das contas públicas e vai melhorar a situação fiscal dos municípios. E nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.